Hoje eu vou ensinar a consertar uma prancha aqui que está com um furo que foi um acidente que aconteceu dentro do mar essa prancha aqui foi literalmente atropelada, o cara estava na onda e alguém estava furando a onda bem na hora e acabou enfiando um bico na zona aqui de quilha então ficou esse rombo aqui na prancha e eu vou mostrar aqui como fazer todos os processos aqui para recuperar essa estrutura, deixar lisa e bem resistente então bora acompanhar aí, ficar ligado e segue os passos que você com certeza também vai conseguir fazer esses processos e se você não é inscrito aqui no canal se inscreve aqui embaixo, é de graça, não paga nada e tem vários vídeos bem legais aqui ensinando diversos processos em pranchas de surf ativa as notificações e não esquece de deixar o like para esse vídeo chegar aqui a novas pessoas também e todo mundo fazer parte do nosso canal então bora seguir o vídeo aí interrompendo aqui teu vídeo rapidinho para mostrar esse ebook aqui que eu criei e nele eu te mostro o passo a passo completo para fazer consertos em pranchas de surf e também como fazer a preparação correta da resina aqui eu te mostro desde o zero como é feito todos os processos e também te ensino a como montar o seu próprio negócio se você ficou interessado, clica aqui no primeiro link da descrição e adquire seu ebook bom, o primeiro passo aqui vai ser fazer o lixamento de toda essa zona aqui e eu sempre falo aqui para você fazer um lixamento dois dedos maior do que o conserto como funciona isso? eu venho aqui e vou fazer uma medição bem básica dois dedos para cada lado do quebrado eu vou fazer o lixamento eu vou utilizar aqui a lixa 80 e aqui nesse caso eu vou utilizar um taquinho flexível para deixar essa estrutura aqui bem riscada e iniciar aqui os processos de preenchimento com a microesfera e depois fazer os processos de fibra então bora seguir aqui para o primeiro lixamento eu vou mostrar agora a diferença aqui do aerosil e da microesfera porque no caso aqui dessa prancha eu vou usar a microesfera de vidro porque a quantidade aqui que eu vou ter que usar vai ser um pouquinho maior e a microesfera de vidro ela não aquece tanto quanto a aerosil esse aqui é o aerosil acredito que pelo vídeo não vai dar de perceber muito a diferença mas ele é mais granulado ta vendo? e a microesfera ela é bem fininha bem fininha mesmo e nesse caso aqui ela fica bem branca se eu misturar ela com resina ela fica bem branca posso misturar com resina poliéster e posso misturar com resina epóxi e o aerosil também posso misturar com a resina poliéster e com a resina epóxi só que daí o aspecto dele fica um pouco mais translúcido quando eu misturo com a resina é legal para fazer ponta de bico, ponta de rabeta já a microesfera é legal para fazer preenchimento aqui de prancha quando a prancha é epóxi porque a prancha geralmente quando é laminada vai uma capa de resina misturada com a microesfera para ficar aquele aspecto mais branco e sem nenhum floco do isopor aparecendo então aqui vamos fazer a mistura da resina epóxi para fazer o preenchimento e aqui não tem quantidade certa muita gente me pergunta qual a quantidade para misturar de aerosil ou microesfera na resina e eu sempre respondo você tem que deixar a resina na espessura que você procura se ela ficar muito seca é só misturar um pouco mais de resina se ela ficar muito líquida é só colocar mais o pó aqui tanto a microesfera ou a aerosil e aí chegar na espessura certa que você vai fazer para precisar utilizar na prancha então agora eu vou fazer a mistura aqui e vou mostrar como eu uso para fazer esse tipo de preenchimento então estou com a microesfera aqui no pote vai ficar bem branca vou fazer a mistura da resina epóxi e vou aplicar ali como aqui está muito frio hoje eu dou uma leve aquecida na resina no microondas ali em torno de 10, 15 segundos só na resina e depois faço a mistura do endurecedor a minha resina aqui é 2 para 1 mas tem resinas que tem a porcentagem diferente então sempre quando você for utilizar a sua resina é legal você olhar no rótulo ou falar com o fabricante da resina para ver qual a porcentagem correta para ela secar 100% então bora fazer a mistura aqui a espessura que eu preciso que a resina fique é essa aqui ela não pode escorrer tanto do palito tem que ficar uma pasta mesmo que aí dessa forma eu consigo aplicar ali na prancha e ela vai ficar parada então já estou com a resina pronta aqui já estou com toda a mistura pronta e agora vamos fazer a aplicação na prancha e deixar tudo nivelado e aí Tchau, tchau Já fiz a aplicação aqui da micro esfera de vidro Aí eu fiz o nivelamento ali e logo após já larguei o tecido em cima Tem duas formas de fazer Você pode fazer o preenchimento, esperar aí 24 horas Que vai ser a secagem total da resina Fazer o nivelamento lixando E aí sim fazer a colagem dos tecidos Mas como eu aqui não tenho muito tempo para ficar com as pranchas Eu acabo fazendo esse processo de preenchimento E depois já faço a iluminação direto O resultado fica assim Ficou bem legal ali, ficou bem colado o tecido E agora eu vou esperar as mesmas 24 horas Vou lixar toda essa base aqui E eu vou fazer a aplicação do gloss final Então vai ser um conserto bem rápido Bem simples e com certeza vocês também vão conseguir fazer Então bora esperar agora 24 horas Para iniciar esse lixamento Se passaram aqui as 24 horas E agora bora fazer o nosso lixamento Já está a resina bem seca aqui já E agora eu vou fazer o lixamento com a roto orbital E uma lixa 80 Mas pode ser feito também com um taco rígido Que são esses tacos aqui Ou até um taco de madeira Uma madeirinha normal bem fácil de fazer Então agora bora fazer o lixamento Deixar o mais nivelado possível E depois já fazer a aplicação do gloss final Lembrando que o conserto é bem rápido Bem fácil e bem simples de fazer Bora fazer o lixamento Tudo lixado E agora eu vou fazer a aplicação do gloss final Eu vou utilizar aqui resina poliéster Para fazer a aplicação do gloss final Porque é uma resina que seca mais rápido Mas também é possível fazer a aplicação do gloss final Com resina epóxi A única diferença é que a demora para a secagem Vai ser tipo bem maior O único cuidado que a gente tem que ter Quando a prancha é de bloco EPS No caso isopor e resina epóxi É que a gente tem que ter 100% de certeza Que o nosso reparo ali com o tecido Ficou bem selado Que é o caso aqui do meu Ficou bem fechado Não tem nenhum poro aberto E aí sim eu posso fazer a aplicação Da resina poliéster em cima Caso você não tenha certeza que está selado É melhor fazer a aplicação do gloss final Com a resina epóxi Que daí você vai ter certeza Que não vai entrar resina poliéster Nem no bloco e destruir a prancha inteira Então bora fazer a aplicação aqui Do gloss final Fiz a aplicação aqui do gloss final E como vocês puderam ver A prancha fica manchada Porque quando é um conserto assim Tipo muito profundo Não tem que fazer A gente tem que preencher Com a microsfera aqui Como eu fiz Ou a aerosil no caso Mas aqui eu utilizei a microsfera Por conta do aquecimento Na prancha de bloco EPS Só que Cara eu não gosto muito Do resultado que fica Porque fica uma mancha De um amarelado diferente Ou um branco diferente E aí depois de finalizar Esse conserto aqui Eu vou fazer uma Pintura aqui Com uma cor bem aproximada De branco Vou mandar fazer um branco De acordo com a cor dessa prancha O mais próximo possível E aí depois vou Esfumaçar um verniz fosco Aqui nessa zona Eu vou tentar deixar O menos aparente possível Esse meu conserto Tá Mas não é obrigatório Fazer isso Eu só faço isso Porque eu prezo Tanto pela resistência Quanto pela qualidade De acabamento final Mas No caso aqui Agora você poderia esperar Em torno aí De seis a oito horas Fazer o lixamento d'água Já poderia utilizar a prancha Ou entregar pro seu cliente Tá Só no meu caso aqui Que eu sempre prezo Por deixar as pranchas Quando são pranchas mais novas Assim tá Quando são pranchas muito velhas Acabo que eu não faço isso Mas em pranchas mais novas Brancas Ou principalmente as coloridas Eu refaço a pintura Reinvernizo E aí consigo um acabamento Bem legal Então bora esperar agora As oito horas E depois já fazer Esses dois processos Que eu quero fazer Que é o lixamento E a repintura final E muita gente aí Tem me perguntado Se eu dou curso Se eu dou alguma mentoria Sobre concertos em prancha de surf Se eu ajudo nesse processo E sim Só que no momento Eu tô disponibilizando um ebook E aí eu te dou ali Um suporte De acordo com as informações Que tem no ebook E a gente vai trocando ideia Pro WhatsApp E você vai ali Mandando foto Vídeo E a gente vai acompanhando os processos Até você conseguir fazer Os seus próprios concertos Eu vou deixar o link Do ebook Aqui no primeiro Link da descrição É só clicar ali Baixar E lá tem muitas informações legais Que a gente não acha na internet Bora então fazer aqui O último processo de lixa E eu vou utilizar aqui A lixadeira Eu utilizo bastante Essa lixadeira Que eu indico Pra quem Faz bastante conserto Porque ela agiliza Bastante o trabalho E aqui eu tô utilizando Uma lixa 150 seca Tá Vou fazer agora O nivelamento aqui Do nosso gloss final E lembrando Eu vou fazer uma repintura aqui Então eu vou Lixar com a 150 E depois vou lixar Com a 320 E logo após Eu vou fazer isolamento aqui De várias zonas da prancha Os logotipos Copinhos Essas marcas aqui Que dizem modelo da prancha E aí vou Pintar um branco Depois vou esfumaçar Um verniz Na prancha inteira Tá Mas caso você Não vá fazer Esse tipo de pintura É só lixar Na 150 Caso esteja mais grosso Ali o seu gloss E depois finalizar Com a 320 Caso a prancha Caso a prancha Seja fosca Tá Se a prancha Não for fosca Aí você vai aumentando O grão da lixa E aí você pode lixar Depois da 320 Com a 400 Com a 600 Com a 1200 E utilizar A boina de polimento Ou caso seja fosca Você lixa com a 320 E utiliza A Scott Bright Tá Que é essa Esponja abrasiva aqui Que tira os riscos E deixa a prancha mais fosca Então bora agora Iniciar o lixamento E ver como vai ficar O resultado Para a nossa pintura Música Tchau, tchau Bom, conserto finalizado e por hoje eu vou encerrar o vídeo aqui Mas quem quiser ver os próximos passos aqui que vai ser o isolamento de toda a prancha É a restauração aqui da pintura dela, que é ver como é feito esse processo Fica ligado que eu vou lançar a parte 2 desse vídeo fazendo todos esses processos Que vai ser uma lixa geral nessa prancha aqui, uma limpeza, um isolamento Então é bem legal ver como fazer esse isolamento, porque muita gente não sabe né Quais as dicas ali, quais os macetes para fazer um isolamento bem feito E que seja rápido de fazer também E também como preparar aqui uma tinta mais próxima né Para fazer o resultado final ficar legal Para que as cores que a gente vai usar aqui, tipo, cada branco tenha uma tonalidade Então como essa prancha aqui é branco original do bloco, não é tinta Eu vou tentar fazer o mais aproximado possível E aí vou fazer uma técnica de pintura para esfumaçar a tinta Para ficar o mínimo aparente possível que foi repintada essa zona E depois a aplicação do verniz fosco e o acabamento final Então fiquem ligados no próximo vídeo que vai estar bem legal Então nosso vídeo vai ficando por aqui Queria agradecer a todo mundo aí que está se inscrevendo no canal Fico muito feliz aí pelo crescimento que a gente está tendo E se você não é inscrito, se inscreve aqui embaixo Ativa as notificações e deixa o like aí Pois isso ajuda o nosso vídeo a chegar a novas pessoas E assim o nosso canal cresce cada vez mais Tamo junto, aqui quem fala é Felipe e até a próxima